Se você tiver tendo problema com inventário, você pode colocar no armazenamento dessa boia do Bot Salva Vidas, que é o primeiro que você tem, né? E você também consegue muitas dessas caixas aqui, ó, nos navios naufragados, tá? Com certeza, se você for em um ou dois navios no máximo, você já vai conseguir. Cada caixa dessa tem três slots ou três espaços de item e você consegue, dependendo do item, até 24 itens em cada slot, tá? E essa daqui é a estante de recipientes que você consegue fazer com três tábuas de madeira, que você consegue nas ilhas, ou você pode fazer também a tábua de madeira usando tronco, tá, galera? Simples assim. Você usa três troncos, consegue uma tábua de madeira para cada três troncos, e com três tábuas de madeira você faz a estante de recipientes. Precisa dela? Não. Mas fica mais bonito e mais organizado, se você quiser organizar seus itens. Aqui, por exemplo, a gente tem uma, com dois, cabem até três no máximo. A gente tem uma, com dois, cabem até três no máximo. A gente tem uma, com dois, cabem até três no máximo.